Este é um patinete elétrico, parece até um brinquedinho de gente grande que agrada a todo mundo. Em várias partes se utiliza esta engenharia moderna, não poluente, para agilizar turistas, executivos e até médicos, facilitando ir do ponto A ao ponto B em baixa velocidade e mesmo assim sendo capaz de ir mais rápido do que ônibus, táxi, Uber ou carros turbinados. No caótico trânsito das cidades grandes, isso aqui é uma delícia. Em Roma, Londres, Madrid, apenas para citar alguns bons exemplos, é um transporte acessível de baixíssimo custo que agiliza muito conhecer as cidades. Olho no olho, no Brasil, ao que me consta, a invenção de baixíssimo consumo só vingou para valer em São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui foi um fracasso, tanto pelo excesso de burocracia, quanto por roubos, vandalismo, que pena, né? Alô, prefeito e segmentos que podem colaborar. Que tal criar condições novamente para que isso possa ser utilizado? Afinal de contas, hoje temos um dos mais positivos índices de segurança do país.